Olá pessoal, rapidão, rapidão, fogo alto, senão nós não vamos conseguir cozinhar não, um óleo Agora sim galera, tá esquentando Aí pessoal, olha só, cedinho de manhã, no acampamento, dá pra vocês verem Ó Quase pronto Eu acho que não vou fazer dois não galera, vou fazer um só mesmo Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus Galera, bom dia galera, depois de uma noite de acampamento, muito boa, muito gostosa, dormi demais Só ouvi alguns barulhos durante a noite, foi excelente pousar aqui nesse acampamento Fala bom dia pra minha equipe, equipe de hoje aí, tudo bem? Hã? Como é que você tá Xerife? Bom dia, né? Cuidou agora, né? Você sumiu, galera, ontem à noite o Xerife sumiu, não sei se ele foi atrás de água ou foi atrás da cachorrada Apareceu um cachorro com ele aqui, eu não sei se é macho ou fêmea, ele trouxe um cachorro Bom galera, o que foi, nego? Hã? Aí, papai Não, não, assim não, assim eu não gosto Você sabe, quietinho Bom galera, vamos continuar a missão? É o seguinte, no vídeo anterior, pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo Nós acampamos aqui porque estamos levando o nosso boi Angus para poder engordar na fazenda Que é a última viagem do touro Angus, galera Agora sim, ele vai ser engordado e vai ser levado para o frigorífico E aí galera? Eu vim andando das fazendas por aqui e o Angus no meio do caminho cansou Cansou, não conseguiu andar mais e a gente acampou por aqui Vou falar bom dia para o meu cavalo E aí Zeus, dormiu bem cara? Bom dia Achei a cara de carrapicho, como é que você dormiu? Bem? Pessoal, aconteceu um probleminha hoje aqui Já acordei e já identifiquei um problema Cadê o touro Angus? Essa missão é para levar o touro Angus para ser engordado na fazenda E galera, ele ontem estava por aqui Ele andou tudo aqui, ó Tem pegada dele, deixei ele pastoreando por aqui, ó Ele ficou por aqui comendo Só que aí a corda que estava no pescoço dele Não sei se ele soltou ou desamarrou, galera O touro Angus foi embora Tem um gado vizinho ali, ó Não sei o que aconteceu O touro Angus não está no acampamento, galera Que droga Essa missão era para levar o Angus embora E aconteceu o pior Ele não está no acampamento O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ir atrás dele Mas primeiro, galera, a gente precisa se alimentar, né? E para isso, o que a gente trouxe para se alimentar? Bom, galera, eu carrego bastante coisas no nosso kit de sobrevivência, né? Vocês viram aí que a gente é bem preparado E para se alimentar, a gente trouxe hoje Vamos ver o que tem de café da manhã no nosso Forge Olha só, aqui tem um compartimento Um lugarzinho especial que eu sempre deixo A minha comida Que é ovo E deve ter mais um aqui, se não quebrou Ah, galera Dois ovos para a gente se alimentar Já vou preparar aqui O xerife Vou deixar aqui, se não o xerife vai comer Tomar um café da manhã e vazar Atrás do Angus, galera Porque nesse momento Ele deve ter ele lá no meio do gado homem Em algum lugar Nós vamos encontrar ele E vai embora Bom Deixa eu ver O xerife também tem Deixa eu ver o que tem aqui O xerifão Tem que ter sempre a raçãozinha do xerife também A gente traz tudo, galera Nos acampamentos Nossa, nossa tralha aqui Ah Aqui, xerife Tá acabando, mas eu trouxe, vem Xerife Olha Olha, aqui, ó Tá acabando Mas o pai não esquece do xerife, olha lá A raçãozinha dele, galera Aqui a raçãozinha Pra você comer Você não quer, né? Tava na farra Quer ração? Aí, pessoal Olha o cachorro que ele arrumou a namorada aí O cachorro vai querer comer Deixa ele comer, vai E aí, cara Amigo do xerife Deixa eu ver É uma menina, eu acho Ah, é por isso, né? Vamos parar Pra parar com isso aí Xerife Vai arrumar a namorada aqui agora, não Pessoal No meio do acampamento A gente vai arrumar a namorada Mas enfim, galera Vamos Vamos pra lá Vamos ao que interessa Vamos fazer uma comida Aqui no rancho Rápido Fácil Um ovo Pra gente preparar E partir embora Pra ir atrás do touro angus Pra isso eu tenho Que a gente carrega também Uma frigideira Deixa eu ver se eu precisou aqui dentro Sujou Certo? Vou colocar ela aqui E também tem um óleo especial Que eu sempre carrego Um pouquinho de óleo Pra gente fazer a comida Vou acender a fogueira de novo Rapidão E partir Procurar o angus Porque o bicho vai pegar ainda hoje, galera O bicho vai pegar A gente tem que chegar na fazenda hoje Com o touro angus aí Porque dá um problema Dá um calço Vou preparar Deixar A câmera aqui E vou preparar esse fogo Ó Papel gênico Eu sempre trago também Pessoal Traga A gente traz isso tudo Pra ficar preparado Um pouco de óleo Pra absorver Óleo a gente vai usar Pra fritar o ovo Local seguro Só o problema Que eu ouvi os bois Esturrando de noite Eu não sei não Se o angus não brigou Escapou da corda Se eu brigar com o boi do vizinho O que ele foi arrumar não Só sei que aqui ele não tá Vamos lá pro fogo Pessoal Vou preparar um Café da manhã pra nós O xerife não quer comer O cavalo Comeu de noite Pasto Depois aqui A gente vai ter que sair Procurar água Pros cavalos Primeiro procurar o angus Né? Mas enfim Água pro cavalo E água pra gente também Porque eu tô sem água Água potável Acabou Aí vamos esperar Pegar o fogo Pra gente iniciar O nosso café da manhã Reforçado É, não é fácil não Sua vida de fazendeiro Acampado Mas a gente gosta Né galera O que importa é isso A gente ama Faz o que gosta Faz o que ama Olha o gadão Vindo aí Olha só que legal O galo veio não receber Aqui pessoal Aqui tem um acerto Esse gado aqui deve ser do vizinho É do vizinho O galo veio falar oi Bom dia pra nós Bom dia Bom dia Vocês não viram O touro angus Tem que ter na cultura Do touro angus Olha o zelzão De boa Bom Vamos esperar Queimar O tacho Pessoal Eu vou arrumar Uns tijolos Pra gente colocar ali Ali tem uma Pila de tijolo Eu vou pegar E vou preparar Esse tijolo aqui Pra gente poder Fazer um fogãozão Espera aí Tem que chegar ainda hoje Na fazenda galera Com o angus Será que eu vou Conseguir fazer essa missão Ainda tem que achar ele Sumiu Então calma Que nós vamos levar esse boi Pra fazenda Pra ser engordado Que eu preciso vender ele É a última viagem Do touro angus Só ficar dando trabalho Só Me dá bem que ele é manso Se fosse um boi braço Tchau 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 Ainda a gente tem que desmontar O campamento galera Carregar o cavalo Fazer a comida Vai demorar um pouco E ir atrás do boi Mas não adiante É cedo Ficar preocupado Não vai mudar nada Vamos fazer com o tempo Fazer gostoso Fazer a comida boa E depois Depois a gente continua Enquanto isso Eu vou descansar um pouco É Eu acho que agora Já dá pra fazer Esquentar a frigideira Contra os outros Vou preparar o fogão O forno Aqui vai ser Meio difícil Cozinhar aqui Esse fogo alto Bom pessoal Aí isso eu carrego Uma frigideira Vocês viram que a gente Carrega tudo Uma frigideirinha aí Deixa eu baixar Essa lenha aqui Agora ela já pegou E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que não o pessoal rapidão rapidão fogo alto não vai fazer cozinhar não é um óleo Agora sim, galera Tá esquentando Dois uva, hein De café da manhã Bom, pessoal Daqui nós já vamos partir, sei lá Se cavalo arrumar um acampamento e vazar Porque nós estamos muito atrasados Beleza? Só preciso comer bem rápido Só pode fazer nossa comida Vamos quebrar aqui o ovo com a faca Olha só Ah, vocês tem que ver isso Top, eu vou pegar a cama Aí, pessoal Olha só Cedinho de manhã No acampamento Dá pra vocês verem Ó Quase pronto Eu acho que não vou fazer dois não, galera Vou fazer um só mesmo E aí, o que eu tenho aqui, galera Que eu sempre uso é sazão, ó Um sazão Que é meu tempero Ó Eu adoro É muito gostoso E muito prático Vamos nessa questão de sobrevivência Assim Ele é de boa Saquinho pra você levar na tua traia De boa Olha só Quase pronto Com fita melhor do que dona de casa, hein Fala pra tua avó fazer Pra você um ovo em frito, ó No meio do mar Um ovão desse Tá Dessa cor Não é qualquer um que faz, não, galera Pô, virou errado Pessoal, eu gosto dele duro, tá Vou fazer ele com a gema dura Que eu gosto de duro Quase pronto O outro, galera Eu vou guardar pra mais tarde Porque eu tô com pouco alimento É o último ovo que eu tenho Então se eu não tiver nada pra comer Na hora do almoço Se não achar o boi A gente vai ter que comer esse último ovo Beleza? Tá pronto Eu vou jogar aqui o óleo Cuidado Porque esse óleo deve estar muito quente Ele pega fogo, ó Ó, óleo quente O que que faz, galera? Deixar esfriar E comer E o cheirinho que tá de gostoso De sazão Pessoal Vocês estão servindo? Ó Vou pôr a câmera aqui Olha aqui Fica sacanando que eu parar Pronto Eu vou comer aqui de boa Rápido Que eu tô com pressa Por causa do Que o ângulo está perdido A câmera não fica quieta Excelente Muito bom A gente precisa ir embora Café da manhã Desço aqui Ninguém tem Só em restaurante O que foi, xerife? Não pode comer ovo, não Eu só dou ração pro xerife Porque eu não quero que ele come ovo Porque quando sai pra fazenda Vai que ele come As galinhas do vizinho O ovo Aí eu ensinei ele só com ração Aí eu trago a ração É mais fácil Pessoal, o gosto Perfeito O sazão dá um gosto de delícia Meu último pedaço Do café da manhã Bora organizar tudo e partir Porque Nós perdemos o boi E a missão aqui É encontrar o boi Eu vou Ó Não passo a frigideira Galera, como que limpa a frigideira? Fogo ao contrário Pra sair a sujeira Passa um paninho Deixa o óleo queimar Mas não muito São pretérgio Só pra não grudar a sujeira Ó o xerife lá Já era, ó Frigideira limpa Tá guardada Água Só tô com um retinho aqui Meu último gole Vou ter que arrumar uma fonte de mina Aí pra baixo Vou beber agora Acabou a água Acabou tudo E agora Partir no acampamento Ligeiro Traiar o cavalo Traiar a tropa Bora lá Rapidão agora Montar o acampamento É fácil Primeira coisa que você faz É traiar o cavalo Que aí você vai Montando Atraiar toda no cavalo Certo? Você monta O acampamento Em cima do cavalo Isso aqui É mais difícil Desamarrar a corda Pronto Eforge No jeito Coloca aqui Ó Que aí você vai guardando as coisas Tudo depois dentro do eforge Assim mesmo No meio do mato As coisas Acontecem Usas Precisam de um cavalo Bem novo Galera Eu não gosto De viajar com ele Não Mas eu tô sem cavalo Que os outros estão na fazenda Eu prefiro o araçaco O araçaco É bem experiente Mas vai isso mesmo Rapidão Já monta Atraindo o cavalo E aí você vai enrolando as coisas Já vai Montando acampamento Em cima do cavalo Que aí a hora que você for parar No próximo pozo Já tá fácil Usos Já traí ele O eforge tá aqui Depois sai juntando as coisas O que a gente faz Soltando as cordas De acampamento Da barraca Cada corda Tem uma função Essa aqui É pra enrolar a lona E pessoal Você sempre vai usar No próximo acampamento As mesmas traias Então deixa tudo no jeito Cuidado com o fogo Pra lá não descer no fogo Eu não tenho Eu não tenho barraca Galera O que vocês acham De eu comprar uma barraca Será que a barraca resolve? Comenta aí se eu devo Comprar uma barraca Ponta com ponta Comenta com ponta De novo Ajeitou Mais uma vez Que é melhor Pronto Ficou assim Enrola aqui Desde o início Pequenininho Pra ficar pequeno E aí lá vem Pronto galera Ó Esse aqui É um caso Que eu uso A cordinha Amarrou aqui Pesou Deu nó Acabou Pronto Já amarrei Coloco no cavalo A rede é a mesma coisa Tem que guardar todas as cordinhas Da rede Tudo certinho galera Ó Ó Que cada cordinha É pra uma função Certo Sobrou 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 Sazão 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 importante Já venho Já venho Já vou guardando Tudo Na forja Tripé da câmera Cordinha Vai ficar Aqui que não vai usar Ó Minha rede Muito boa Pra dormir Enrola também É Pessoal Vambora Levantar Acampamento Já tá tarde Atrás do touro Angus O bicho vai pegar Bom pessoal Vamos lá Hoje como eu vou levar Duas traias Mais coisa Vou amarrar diferente De outro jeito Ó Vou balancear o peso E vai ficar Um pra lá Um pra cá Aqui eu vou dar Um nó Ó Pro lado de cá Vai ficar as coisas Penduradas Da barraca E pro lado de cá Vou ter que pendurar Mais coisas Que vai ser E que falta Pra gente carregar Essa cabeçada Eu vou pôr aqui Que eu não vou levar Essa coisa Vai ficar aqui O que mais? Faca Fijideira Faquinho Com muito cuidado Fijideirinha Aqui galera Amarrar aqui Ó Pronto Já era Bom Fogo Tá no jeito Apagar Pegar meu boné Trouxe dois boné Recolher a comida Do xerife Que ele não comeu Vendor é forte Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tampar bem Pra não vazar Bom galera E é isso Ah Esqueci da minha cordinha Essa cordinha Importantíssima Olha Rapidinho A gente Desamontou O acampamento Pra partir Atrás do anjo Bom Solta aqui Solta aqui Isso aqui É um ímã magnético Uma hora Eu vou mostrar Pra vocês Pra que que serve Colocar tudo Aqui dentro Do meu reforço E aí pessoal Sucesso Desmontar o fogo Tem risco nenhum De pegar fogo Que não tem nada seco E vambora Partir Atrás Vem Zeus Faça Zeus Vamos Partir atrás Do cavalo Angus Do cavalo Do boi Angus Galera É o seguinte A gente vai ficando Por aqui Vamos explorar Agora tudo Atrás do touro Angus Nessa viagem Marquei Larguei O Angus Amarrei ele certinho Mas ele foi embora Coisa que acontece Esse cachorro Tá indo com a gente A namorada do xerife E aí a gente agora Vai atrás do boi Procurar um local Pra beber água Pra eu beber água Pra os cavalos Beber água Encontrar esse boi Esse touro Angus Tem que aparecer De um jeito ou de outro E continuar a nossa viagem Beleza Eu vou Só no cabresto Agora Porque na última No último dia Eu coloquei A cabeçada errada Do Zeus E ele é muito melhor No cabresto Assim ele Respeita muito mais Aquela Embocadura lá Machuca ele Ele não gosta Bom Então é isso galera A gente vai ficando Por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Ative a notificação Aqui Tem de tudo Pra fazer mais Com menos Na sua propriedade A gente vai Atrás do Angus Agora Tem que achar E levar ele Pra fazenda Que é a última Viagem dele Tá dando trabalho Tá galera Mas o resultado Depende do tamanho Do seu esforço Se quiser acampar A gente para de novo E acampa Porque a gente Tá preparado Bom Vamos que vamos Tamo junto Muito like Muito vídeo Essa missão Tem que ser concluída E pra isso Você se inscreva No canal E ative no sininho Será que a gente Vai conseguir Completar essa missão Não sei Ative o sininho Pessoal Deixa no comentário Que no próximo vídeo Eu mando like Pra você Escreve seu nome Deixa seu like E sua cidade Que eu vou mandar um salve Muito like Muito vídeo Até o próximo vídeo Valeu Vamos atrás Vamos pra cima Não vou desistir não Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí